O Coimbra O Coimbra O Coimbra E dos amores que lativam Quem te não vê anda seco Quem te não ama não vive Quem te não vê anda seco Quem te não ama não vive No Chupala, Teia Lapa Foi Coimbra aos meus amores No Chupala, Teia Lapa Foi Coimbra aos meus amores A sombra da minha capa Deu no chão, abriu em flores E a sombra da minha capa Deu no chão, abriu em flores